O que eu gosto? Fofão em Cia, com a Mônica, olha que gracinha aí a criança dando um beijinho no castão, legal, legal, fofão em Cia na praça, olha que eu gosto de tentarar, é um beijinho aqui, hein? Cascão falou banho hoje Cascão, não falou banho Cascão, não acredito, água, quem tem água para jogar no Cascão gente? Cascão, não acredito, água, quem tem água, quem tem água, quem tem água, quem tem água,